Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é bolinho de tapioca, feito com apenas três ingredientes para o café da manhã. É uma delícia, é muito fácil, vão apenas esses três ingredientes. É uma ótima opção também para o lanche da tarde, o lanche da noite. É uma receitinha muito deliciosa e fácil, não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida e econômica e muito... Saborosa! Então, vamos começar, né, Sarinha? Para essa receita, a gente vai precisar de o quê, Sarinha? Um copo de tapioca. Essa tapioca é a tapioca hidratada, é a tapioca mais comum nos supermercados. Uma colher de ou requeijão ou maionese, o que você preferir, requeijão ou maionese. Com esses dois dá certo, não é isso, mãe? E dois pacotinhos de queijo parmesão ralado, igual esse que vocês já estão vendo, não é isso, mãe? Apenas esses ingredientes, não é isso, mãe? Isso mesmo! Então, vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá! Então, pessoal, começando essa receitinha, a gente pegou uma vasilha, né, Sarinha? Sim! Pode ser qualquer vasilha. E aqui a gente vai pegar a tapioca, vai colocar aqui, meus amores. A gente vai, ó, peneirar, né, Sarinha? Sim! Essa tapioca, para tirar esses gruminhos, ó. Explica aí, Sarinha, essa tapioca é qual? Como eu já falei no início do vídeo, essa tapioca é aquela tapioca mais comum nos supermercados. Ela já vem hidratada, é aquela tapioca de fazer, é aquela famosa tapioca de frigideira, não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal, ó. E bem rapidinho, você vai colocando a colher, ó, e automaticamente já vai, ó, peneirando, tá? Todos esses gruminhos. Aí, o que a gente vai fazer agora? Agora, é uma receitinha ideal para o café da manhã, do lanche, da tarde, qualquer momento que você pode fazer aqui, vai ficar uma delícia aí com um cafezinho quente. É tudo de bom! Pronto! A gente já peneirou, já está aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o pacotinho de queijo, né, Sarinha? Sim, parmesão ralado. Então, meus amores, e aqui a gente vai começar colocando o que, Sarinha? Os dois pacotinhos de queijo parmesão. Parmesão. Por que essa receitinha não vai sal, Sarinha? Porque o queijo parmesão, ele já tem sal. E ele já vai dar o sabor de sal nesses nossos bolinhos. Isso mesmo, e aqui você vai misturando, meus amores. Isso é uma receitinha de forno, né, Sarinha? Sim. O preparo é bem rapidinho, ó. É uma receitinha sem óleo, sem trigo, sem ovos. E aqui a gente vai colocar o quê? Uma colher de maionese ou requeijão. Nós estamos usando maionese, mas também dá certo como requeijão, como eu já falei. Isso. E aqui a gente vai ficar misturando aqui, pessoal. Bem misturadinho, como vocês estão vendo, ó. Com a colher. Aí você já vai pegar uma forma, tá? Eu vou pegar já a minha ali, porque a gente vai já começar a modelar. Então, pessoal, eu fiquei misturando. E agora o que a gente vai fazer? Vou dar uma leve sovada nessa massa, ó. Só pra misturar. Agora, pô, que eu já liguei meu forno. Temperatura de 180 graus. A gente vai deixar essa receitinha no forno bem pouquinho tempo. De 10 a 15 minutos, né, Sarinha? No máximo 20. Quando a gente voltar, a gente vai dizer o tempo exato que ficou no forno, tá, pessoal? Então, pessoal, o ponto é esse. Como vocês estão vendo, ó. Fica bem consistente, dessa maneira. Aí você vai pegar uma colher e aqui você vai começar a modelar do tamanho e do formato que preferir, né, Sarinha? Sim. A gente vai pegar aqui uma forma, ó. Deixa eu colocar pra cá pra vocês verem. A minha forma já está aqui, ó. Não precisa untar, só se você quiser mesmo, tá, meus amores. E aqui, ó, você vai fazendo bolinhas do tamanho que você preferir, olha. Então, o que é que eu vou ficar fazendo aqui todas, modelando e já já a gente voltar. Então, pessoal, terminamos de modelar todos, né, Sarinha? Sim. Agora a gente vai levar pro forno e já já a gente volta com o resultado final dessa delícia de receita. Então, até já, meus amores. Então, pessoal, voltando, já ficaram prontas em 15 minutinhos, de 15 a 20, né, Sarinha? Sim. Olha, meus amores, e aí, tão servido com cafezinho quente e é tudo de bom. Olha, meus amores. Eles crescem e rendeu. Agora a gente vai colocar num pratinho e vamos abrir um pra vocês verem como ficou essa delícia. Então, pessoal, olha, por fora ele tá bem crocante e por dentro ele vai tá com, Sarinha? Igual um pão de queijo. Isso mesmo. Nossa, meus amores, fica pronto muito rápido. Então, é isso, meus amores, tão servido. Enquanto eu abro um, eu queria pedir o quê, Sarinha? Pra você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nessas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, e com certeza deve estar uma delícia, né, Sarinha? Como vocês viram, meus amores, ó, crocante por fora e por dentro com... Consistência de pão de queijo, de bolo de goma. Isso mesmo, meus amores. Então, é isso. A gente vai finalizar por aqui, né, Sarinha? Sim. Eu espero muito que vocês tenham gostado e muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde vai chegando esse vídeo, que o senhor venha colocar a paz, o amor, a união em teu coração. Um grande beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. E tchau. Tchau.